Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. Olá, sexta-feira, 5 de novembro. Confira os destaques desta edição. Após dois meses, Erechim confirma nova morte por Covid-19. Em encontro com o príncipe Charles, governadores reafirmam compromisso com metas sustentáveis. Cumprindo a agenda em Erechim, o senador Luiz Carlos Reis e afirma apoio ao vereador Renan Socol, a deputada estadual. E o aniversário premiado do Máster, um mês de muitas ofertas e oportunidades. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Agora a gente inicia essa edição falando da Covid-19. Embora muitas pessoas já sintam um ar de tranquilidade, a pandemia não nos abandonou e precisamos tomar todos os cuidados possíveis, principalmente efetuar a vacinação. E a morte de uma mulher de 71 anos, moradora de Erechim, que estava internada na UTI do Hospital Santa Terezinha, foi confirmada no início da tarde de quinta-feira. Foram mais de dois meses sem registro de mortes entre os moradores de Erechim em decorrência da doença. Segundo o boletim com dados da Covid-19 divulgados na quinta-feira pela Prefeitura Municipal, seguem internados oito pessoas, sendo que seis estão na UTI e duas na ala clínica. De acordo com o Jackson Arpini, que é diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, um novo chamamento à população que ainda não aderiu à vacinação deve ser feito, ampliando a cobertura vacinal. Vamos migrar para um cenário muito mais positivo, afirmou o Jackson. Embora a Erechim já tenha atingido mais de 80% do seu público de vacinação, ainda existem muitas pessoas que não voltaram para fazer a segunda dose e muitas que nem a primeira dose ainda fizeram. Então é o momento de todos nós pensarmos e orientar as pessoas para que façam as duas doses da vacina, que os idosos façam também o reforço vacinal, que é uma terceira dose, para que a gente tenha cada vez mais tranquilidade. E não esquece de usar a máscara e o álcool gel. A última agenda do segundo dia do governador Eduardo Leite, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o COP26, em Glasgow, na Escócia, foi um encontro de governadores com o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. Além de Eduardo Leite, compareceram ao encontro na última quinta-feira os governadores Renato Casagrande, do Espírito Santo, e Mauro Mendes, também do Mato Grosso, acompanhados de secretários dos estados e prefeitos. Após esse encontro, o governador Eduardo Leite gravou um vídeo e enviou a nossa produção. Acompanhe. Também nas agendas que a gente cumpriu aqui em Glasgow, na Conferência do Clima, tivemos um encontro com o príncipe Charles, um encontro de governadores e equipes de governos estaduais do Brasil, promovido pela Sustainable Markets Initiative, ou Iniciativa de Mercados Sustentáveis, que é uma coalizão que junta a sociedade civil, instituições financeiras, empresas, governos, para alinhar estratégias e puxar em direção ao cumprimento das nossas metas de descarbonização da economia. E, claro, colocando toda uma visão de Brasil especialmente focada na Amazônia, em reflorestamento, proteção das nossas florestas e reflorestamento, mas também coube a mim, como governador do Rio Grande do Sul, poder falar um pouco da nossa diversidade, dos biomas do Brasil, falar um pouco sobre o bioma Pampa, que é a característica do nosso estado, e, além disso, as estratégias que estamos alinhados, desde que fizemos o decreto do Race to Zero, direcionados a zerar emissões de carbono até 2050, e o quanto que nós estamos, então, organizando o nosso plano de trabalho ao longo dos próximos meses, para que tenhamos estrutura e caminho bem feitos para atingir as metas de descarbonização também da nossa economia do estado do Rio Grande do Sul. E, assim, a gente vai aproximando, integrando, fazendo cooperações que vão viabilizar para o nosso estado e para o Brasil também, um caminho que atinja os nossos compromissos com o clima e com o planeta. No aniversário do Master, você pode concorrer e ganhar. A cada R$ 80,00 em compras, você concorre a diversos vales-prêmios. Vem aproveitar as festas de ofertas e também economia. Muitas chances de ganhar. Confira como é que vai ser todo esse cronograma de sorteios. Neste mês de novembro, o Master Supermercados comemora 47 anos. E quem ganha o presente é você. Verdade, né? Verdade, Sandra, verdade. O Master, então, como você falou, comemorando 47 anos de existência. O Master, que é uma empresa gaúcha, originária aqui de Erechim, cresceu aqui em Erechim, se desenvolveu junto com a cidade, nesses 47 anos que está presente aqui em Erechim. E para comemorar, né, Sandra, novembro é o mês tradicional de aniversário do Master. A gente traz, então, esse ano uma super promoção para os nossos clientes. É a promoção a nível premiado 47 anos no Master Supermercados. Essa promoção, Sandra, a gente vai estar sorteando R$ 50 mil em vale-compras para os nossos clientes. Nossa, que legal. De que forma, né, Sandra, então? O cliente, em primeiro lugar para participar, ele tem que ser cadastrado no nosso Clube Master, que é o nosso programa de relacionamento. Então, o cliente se cadastrando, é muito fácil o cadastro, é só acessar clubemastersupermercados.com.br, efetuar o seu cadastro lá, quem não for cadastrado ainda, lembrando o cliente que quem já era cadastrado no Cliente Master Mais Vantagens, automaticamente já está cadastrado no Clube Master. Então, o cliente para participar da promoção tem que ser cadastrado, vir para o supermercado efetuar suas compras normalmente, a cada R$ 80 em compras. Informando o CPF no caixa, o cliente que for cadastrado no Clube Master vai receber um cupom a cada R$ 80. Ele coloca esse cupom na urna, o cupom já sai preenchido com os dados deles, então é muito fácil, muito simples. Coloca o cupom na urna e estará concorrendo a vale-compras de R$ 1.000. Porém, são 50 clientes premiados com 50 vale-compras de R$ 1.000. Então, uma promoção muito bacana para o Master comemorar com seus clientes o aniversário. Essa promoção, Sandra, a gente já tem o primeiro sorteio agora no sábado, dia 6, onde a gente vai sortear 5 clientes no Rio Grande do Sul e 5 clientes em São Paulo. A partir daí, Sandra, a gente tem sorteios todos os sábados até o dia 4 de dezembro, que é quando encerra a promoção. Queria deixar aqui, então, o convite para os nossos clientes que estão acompanhando aí. Virem para o supermercado, virem para as lojas. As lojas estão decoradas não só para o Natal, mas também para o aniversário do Master. Então, fazer o convite para os clientes virem comemorar com a gente e participar da promoção para concorrer, quem sabe, a esse belíssimo prêmio, que são os vale-compras de R$ 1.000 para consumir nas lojas do Master. Só uma questão. Então, esses prêmios serão distribuídos todos de uma vez só ou será semanalmente essa entrega dos vales-compras? Então, a partir de cada sorteio, a gente tem sorteios todos os sábados, né? Os clientes sorteados, já na segunda-feira, eles já podem vir retirar o seu prêmio. Isso aí. A campanha é certificada pelo CECAP, que é o órgão do governo, né? Tudo direitinho, muita segurança para o nosso cliente participar e, como sempre, né, Sandra, o Master sempre prezando pela... a solidez nas suas ações e a qualidade e a transparência junto às promoções com os seus clientes. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas que eu conheço. Quer encontrar um produto diferenciado? Vem para o Master. Quer ganhar prêmios? Vem para o Master. O Master está de portas abertas. O Master é um mercado para você. Todos estão convidados a vir? Todos estão convidados. A campanha vai até o dia 4 de dezembro. Então, tem muito tempo aí para o pessoal vir e participar. No próximo bloco, você confere. Cumprindo a agenda em Erechim, o senador Luiz Carlos Reis afirma apoio ao vereador Renan Socol, a deputado estadual. E a gente também fala da previsão do tempo para este final de semana. Já retornamos. Todos têm o motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. Vem pro Aníver Premiado Master. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia. Muitas chances de ganhar. Vem pro Aníver Premiado Master. São 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale o cupom. São 50 sorteios de mil reais e muitas chances de ganhar. Master Supermercados. 47 anos. Vem pro Aníver Premiado Master. Promoção 40 anos juntos e credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais. A cada 100 reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. A central de vacinação criada pela Prefeitura de Erechim em 10 de abril de 2021, com o objetivo de proporcionar o avanço da vacinação contra a Covid-19 no município, encerra as atividades neste sábado, dia 6, às 14 horas. Nestes oito meses de funcionamento, foram cerca de 170 mil doses de vacinas aplicadas na central de vacinação. Em campanhas pontuais, como os drive-thrus e nas 12 unidades básicas de saúde, que são as UBSs, que passaram a vacinar contra a Covid-19 no último dia 10 de outubro. Ao todo, conforme dados do vacinômetro da última quinta-feira, 84 mil 642 pessoas já receberam a primeira dose. 77 mil 779 pessoas estão com o esquema vacinal completo com as duas doses da vacina e 6 mil 764 pessoas receberam a dose de reforço, conforme explica o chefe do Poder Executivo, o prefeito Paulo Polis. A central de vacinação cumpriu com o seu dever. No início do ano, tínhamos um grande número de pessoas para imunizar contra a doença e a criação da central veio ao encontro das nossas necessidades de avançar na vacinação. Agora, com mais de 80% da população com o esquema vacinal completo, podemos manter a vacinação contra a Covid-19 nas nossas 12 UBSs que já estão realizando esse trabalho com eficiência. A central atendeu a demanda pela qual foi criada. Podemos dizer com certeza que a missão foi cumprida. Assim, afirmou o prefeito Paulo Polis. E a gente também quer aproveitar esse espaço para agradecer a toda a equipe de saúde do município de Erechim que realizou de uma forma brilhante, muito exitosa, essa vacinação contra a Covid-19. O atendimento sempre cordial, o espaçamento lá na central de vacinação, tudo ocorreu de forma muito integrada, simultânea e rápida. Então, parabéns à saúde de Erechim que cumpriu o seu trabalho com excelência. Na tarde da última quinta-feira, esteve em Erechim para o encontro com o delegado da Cotrel, o senador gaúcho Luiz Carlos Reis. Nossa equipe conversou rapidamente com o senador que destacou as emendas enviadas para Erechim e também o apoio ao pré-candidato a deputado estadual do PP, Renan Sokol. Nesta manhã de sexta-feira, conversamos com o vereador sobre o seu futuro político e também sobre essas emendas importantes que o qual é um pedido do próprio senador que o Renan Sokol falasse sobre cada uma delas à população. Então, preste bastante atenção em cada número que será apresentado. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o vereador Renan Sokol e também pré-candidato pelo PP a deputado estadual. Na tarde de quinta-feira, nós recebemos aqui em Erechim o senador Luiz Carlos Reis para uma agenda relâmpago. E o Renan Sokol vai falar um pouquinho o porquê que ele estava em Erechim. Renan, bem-vindo. Boa noite, Sandra, aos nossos telespectadores. O nosso senador, ele gosta muito de fazer esse contato com as pessoas. Então, ele veio na tarde de ontem para prestar contas do seu trabalho, do seu mandato e ele se reuniu com diversos produtores rurais para expor algumas das suas ações, também os recursos que ele encaminhou e também para prestar contas dos valores que ele trouxe para a nossa comunidade, para Erechim, que o governo federal também encaminhou. Ele nos apresentou alguns números. Foram mais de 12 milhões de reais encaminhados para a área da saúde, mais de 7 milhões de reais destinados para o nosso município para vacinas. Tudo ações do governo federal. Então, ele fez questão de vir para Erechim, como ele já vem fazendo desde que se elegeu senador e quando era deputado também o fazia, para justamente expor o seu trabalho e também expor aquelas ações que o governo federal tem feito para a nossa comunidade. Renan, até a tarde eu tive a oportunidade de conversar por alguns instantes com o senador Reis e ele abertamente nos nossos microfones lançou o apoio à sua candidatura como pré-candidato a deputado estadual. Isso tem um peso diferenciado dentro do partido? Eu acho que é importante ter o apoio do nosso pré-candidato ao governo de estado porque, vamos dizer assim, ela solidifica a nossa pré-candidatura e demonstra que temos o respaldo do diretor estadual e também, claro, do nosso candidato ao governo. E é um grande candidato a governador porque ele já tem uma trajetória na vida pública que é totalmente solidificada. Ele já foi mais de cinco mandatos como deputado federal, agora como senador. E o apoio dele apenas ratifica com o compromisso que temos com a nossa região e com o nosso município, evidentemente. A pedido do senador Reis, você está aqui hoje justamente para explicar os valores que Erechim recebeu. De certa forma, eu fiquei surpresa, mais de 12 milhões para o Hospital Santa Terezinha. Exatamente. Claro, alguns desses valores vieram fruto de emendas parlamentares do nosso senador, mas também grande parte dele veio do governo federal para o combate à Covid. E não foi só esses 12 milhões, claro. Teve mais de 7 milhões de reais gastos, vamos dizer assim, investidos, no caso, em vacinas para a nossa região. Foram 170 mil vacinas. Foi mais de 2 mil pessoas que foram beneficiadas com o auxílio do governo federal no momento da pandemia. E outras demandas também que foram atendidas em termos de infraestrutura. Só no nosso aeroporto, comandante Kramer, foram mais de 400 mil reais investidos em emendas parlamentares, para o banco de sangue também. Então, na verdade, ele gosta de fazer esse corpo a corpo para prestar contas, porque o trabalho dele é muito eficiente e ele tem uma atenção muito especial para a nossa região. Então, ele sempre que possível, ele comparece aqui para justamente prestar contas do seu trabalho e expor o seu trabalho. Quando falamos nesses 12 milhões aí para o Santa Terezinha, isso são em leitos de UTI Covid, respiradores? Eu gostaria que tu esmiuçasse um pouquinho. Exatamente. Foi para o combate da Covid-19, no caso da pandemia. Foram para leitos, para aquisição de equipamentos, para todos esses itens e demandas que a Covid nos trouxe. E ele apenas corroborou, claro, que o governo federal está muito empenhado nisso. Porque existem muitas críticas ao governo federal com relação ao combate da pandemia, mas, de fato, foi o governo federal que trouxe recursos e que também foi quem adquiriu as vacinas. Porque municípios e estados, embora tenham feito um esforço bastante grande para tentar trazer as vacinas, eles não adquiriram. Quem disponibilizou foi o governo federal. E eu acho que a gente tem que ressaltar o trabalho em conjunto dos três entes. municípios, no caso, governos estaduais e o governo federal para disponibilizar as vacinas e também para viabilizar a aplicação dessas vacinas em toda a população, tanto que o Brasil hoje apresenta números muito baixos. E isso é fruto do esforço de todos. Não só dos municípios, não só dos estados, mas dos estados, dos municípios e, principalmente, do governo federal. Em recursos do auxílio emergencial, quanto é que o Erechim conseguiu abraçar? Do auxílio emergencial foram aproximadamente 3 milhões de reais que foram destinados só no ano de 2020. Em 2021, claro, ainda não temos o dado exato, porque o ano ainda não terminou. Mas isso demonstra que o governo federal está empenhado realmente em ajudar as pessoas. Então, eu acho que é importante esses auxílios, porque muitas pessoas ficaram alijadas do seu trabalho, ficaram impedidas de trabalhar e o governo federal fez a sua parte. Lançou diversas normas também federais que auxiliaram empresários e trabalhadores. Então, eu acho que a gente tem que valorizar essas ações. Eu acho que só se repercutiu em alguns veículos de comunicação, que no caso da TV Erechim, óbvio, a parte negativa das ações do governo federal. E as ações positivas, elas acabaram ficando um pouquinho, vamos dizer assim, omitidas. E é justamente por isso que o senador faz questão que a gente divulgue esses dados, que as pessoas tenham ciência de que nós fomos contemplados e com valores bastante expressivos e que fez muita diferença para que a gente não tivesse uma crise sanitária aqui no município. Exatamente. E, felizmente, o nosso município conseguiu contornar essa situação. Acho que é fruto do atual governo municipal, do anterior também, do governo do estado que auxiliou e, principalmente, do governo federal. E, felizmente, Erechim, claro, a gente lamenta as diversas perdas de vidas que nós tivemos, porém, em termos de condução da pandemia, eu acho que foi feito um bom trabalho, um trabalho em conjunto. Podemos dizer agora com todas as letras e com toda certeza que você é o nosso pré-candidato a deputado estadual que estará nos representando. Mas, dentro do partido, como é que está essa mobilização pelo teu nome? Não. Dentro do nosso partido de Erechim, claro, o meu nome, ele já foi consensuado entre todos. Então, o nome do Renan Sokol é o nome do PP de Erechim para ser o candidato. Na região, estamos construindo também uma candidatura única do Alto Uruguai, dos progressistas. E eu acredito que, nos próximos meses, até janeiro, nós já vamos ter essa definição. E, muito provavelmente, será o encaminhamento com o meu nome para deputado estadual. Renan, a gente percebe que o PP é um partido bastante engessado. Precisamos, de repente, abrir mais o partido, oxigenar algumas ideias para que o teu nome realmente seja o eleito lá no pleito de 2022? É. Na verdade, o PP, por costume e por histórico, ele sempre foi um partido, vamos dizer assim, conservador. Então, alguns dogmas, algumas questões, elas têm que ser realmente avançadas e quebradas. Então, a gente está trabalhando justamente para dar essa oxigenação. A gente trouxe diversos nomes novos para o partido, tanto para o diretório quanto para a executiva, justamente para que as pessoas toquem ideias. Mas a gente tem um apoio muito grande das mulheres progressistas, que é um grupo muito bom, trabalhador. Elas têm uma atuação muito forte. Da juventude também estamos reforçando, porque precisamos ter nomes novos. Sim. Para, justamente, tirar esse estigma que o partido tem de ser conservador, de ser fechado, de ter ficado no passado. Para, justamente, no futuro, ele retomar o seu protagonismo e, se Deus quiser, com a nossa candidatura e tomar a eleição. Precisamos ter militância na rua, naquele corpo a corpo. O partido também já está se estruturando para que esse corpo a corpo já inicie, porque as prévias já vão acontecer e, de repente, já começa a campanha. Não, com certeza. Isso é uma questão bem importante também que a gente está tratando e a gente está trabalhando para viabilizar. Porque a gente sabe que o PP acabou se afastando um pouquinho desse corpo a corpo, como tu falaste. Sim. E a gente está tentando retomar isso, essa vivência mais próxima das pessoas nos bairros, nas associações de bairros, nas associações representativas, enfim, nas entidades, para, justamente, a gente também receber as demandas da comunidade e poder auxiliá-los na sua viabilização. Renan, obrigada por ter vindo até a TV para a gente conversar rapidamente sobre a vinda do senador e também desses números que são importantes. E, agora, você fica com a entrevista que nós realizamos com o senador Heinz. Obrigada. Boa noite, Sena. Obrigada. Senador, hoje, passando por Erechim, visitando o Polo de Cultura, uma reunião importante com a equipe da Cotrel, me fale um pouquinho da sua agenda. Nós tínhamos recebido o convite do presidente Paraboni, que estaria reunido hoje com o Conselho de Representantes dos 26 municípios que fazem parte da Cotrel, os delegados de cada um desses 26 municípios, que já é um pessoal habitual da minha relação, já me ajudava como deputado, me ajudou como senador. Então, como eles tinham essa reunião, aproveitei para estar com eles, onde fizeram um agradecimento, a conta estava em 162 milhões de reais, baixou para 40 milhões de reais, mais de 100 milhões, houve um rebate na conta em cima de leis que nós aprovamos. É um trabalho que há muitos anos eu venho fazendo, que ajudou a Cotrel para a gente respirar e dar oportunidade, quem sabe, muitos produtores diziam, eu ainda tenho esperança de receber da Cotrel. A cooperativa está viva e seguramente já está honrando o compromisso e vai melhorando a cada dia que passa. Com essa medida que nós adotamos, de uma lei federal, foi possível reduzir em 120 milhões o débito da cooperativa e dar um prazo de 12 anos de prazo ainda para pagar esses 40 milhões de reais. Então, ajudamos a Cotrel e ajudamos mais de 10 mil produtores que são ligados à Cotrel. Este ano o senhor também conseguiu uma emenda parlamentar de 400 mil reais, que foi para melhorias no aeroporto. Além dessa, para o Hospital Santa Terezinha, temos alguma emenda que possa vir nos próximos dias? O Hospital Santa Terezinha já recebeu um recurso do ano passado. São leitos de UTI Covid em 2020, também em 2021, que foram 1.600 reais por dia que o hospital recebeu dos leitos de UTI. Eu não recorte de cabeça, mas muitos foram feitos e nós ajudamos todos os leitos de UTI do Rio Grande do Sul e, inclusive, o Hospital de Erechim. Em 2021, da mesma forma, os leitos de UTI Covid que vieram, receberam kit de intubação também do governo federal, vindo através do governo de estado e receberam também alguns respiradores. Todo esse recurso veio para 230 hospitais filantrópicos de Santa Terezinha do Rio Grande do Sul. E a Erechim também recebeu. Esse ano, nós temos um projeto de 2 bilhões de reais que vão ajudar 1.824 hospitais filantrópicos do Brasil, onde os 230 do Rio Grande do Sul continuarão recebendo e o Hospital Santa Terezinha receberam de novo em 2020. Foi aprovado no Senado o meu projeto, está nesse instante na Câmara dos Deputados, e ainda estamos trabalhando para arrumar o recurso com o presidente Bolsonaro, junto ao ministro Paulo Guedes e o ministro Quiroga da Saúde, e receberam, assim, um valor que, de cabeça, eu não sei quanto, mas viram um recurso, sim, para todos os hospitais filantrópicos do Brasil, inclusive os do Rio Grande do Sul e de Erechim. Falando um pouquinho de política, o seu nome foi retirado essa semana da CPI da Covid? Um absurdo. Senador Renan Coalheiro, quando eu falei em CPI, quando eu falei em tratamento precoce, eu apresentei, eu não falo fake news, eu não falo mentira, são cientistas do mundo inteiro e do Brasil que me ajudam. Eu apresentei 284 trabalhos científicos com hidroxicloroquina no mundo. Eu apresentei 137 trabalhos científicos com invermectina, positivos e negativos. E disse ao senador e aos senadores, eu quero que vocês me apresentem as contraprovas, os contrapontes de vocês. Não tem nada a apresentar, só narrativas e fake news. Eles, sim, fazem fake news. Eu não faço fake news, eu disse a realidade. Inclusive, hoje, isso é um artigo meu, na Zero Order, onde eu falo parte desse assunto sobre tratamento. Então, é a realidade. No mundo inteiro, a enfermidade foi criminalizada, banalizada por política, ideologia e também por muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, esse mercado das vacinas é um mercado bilionário. São bilhões e bilhões de dólares em cima desse assunto. Então, o interesse não era um tratamento barato de invermectina, cloroquina, azitromicina, vitamina, que os médicos off-label estão recomendando no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O que que acontece? Era um interesse nesse grande mercado bilionário das vacinas e remédios caros. Para você ter uma ideia, um tratamento convencional, que o médico preconize receita, custa 70, 80, 90 reais. Só o reino de Zivir, que eles defendiam, custa 17 mil reais. O que eu defendo custa 70, 80 reais, que qualquer pobre, qualquer pai de família pode comprar. Agora, o deles não é qualquer um que pode pagar 17 mil reais por reino de Zivir. Então, isso foi a disputa. A disputa foi totalmente política contra o presidente Bolsonaro. Iniciamos a CPI com três pré-candidatos a presidente contra o Bolsonaro, encerramos a CPI com seis pré-candidatos contra o Bolsonaro. Então, o que tinha ali não eram 600 mil mortes, sim, é criminalizar o presidente da República, que liberou vacina para todo mundo. Se pegarmos hoje, o estado de Dona Sul recebeu 18 milhões e 900 mil doses de vacina. Se vacina duas vezes a população vacina, duas vezes. Assim, cada município recebeu as vacinas e o Brasil também já recebeu vacina e continuaram recebendo vacina comprada pelo governo federal. Senador, em uma das suas falas, o senhor falou que aonde o presidente Bolsonaro está, junta-povo, pelo seu carisma, pela sua simpatia e a forma com que ele se relaciona com todos. Teremos uma filiação, de repente, do presidente Bolsonaro no seu partido? Estamos trabalhando fortemente, o presidente Ciro Nogueira, o deputado Arthur Lira, e eu tenho trabalhado porque ele vem para o partido progressista. Então, é uma das grandes possibilidades que ele assine e ficha com o nosso partido e concorra pelo PP à presidente da República. Então, esse é o nosso empenho, o nosso trabalho nesse instante que estamos fazendo. Mostrar o governo Bolsonaro nessa semana, comparativo com o PL, que é outro partido que também disputa o presidente Bolsonaro. Nós temos muito, o dobro de prefeitos no Brasil inteiro, o dobro de vereadores, o dobro de deputados estaduais e o mesmo número de deputados federais que tem o PL. Portanto, é o partido que nós estamos insistindo para que ele possa vir, porque essa base é que vai lhe ajudar. O vereador na base, o prefeito, o vice-prefeito, e os nossos deputados irão ajudar o presidente na sua reeleição para presidente da República. Senador, precisamos eleger um deputado que saia aqui de Erechim, que tenha o nosso DNA, a nossa característica, que conheça a nossa região e as nossas necessidades. Apoio a algum nome aqui da região? Nós temos um vereador nosso, presidente do nosso partido, que é pré-candidato, então é um nome importante. Aqui está Rodinei Candê, também foi de Erechim, foi de Passo Fundo, que é um pré-candidato. É importante que nós tenhamos nomes locais, regionais, que possam nos ajudar. E vindo do Bolsonaro, fica mais fácil ainda para elegermos deputados estaduais. A região precisa de um deputado estadual. Apoio o nome que o partido indicar aqui em Erechim. Teremos o senador Raiz como nosso governador. Esse nome já está, de repente, à disposição do partido para concorrer às eleições? Como pré-candidato ao governo do estado. Não sou governador, quero ser. Hoje sou um pré-candidato do partido ao governo do estado do Rio Grande do Sul. O partido está afiado. Nós, há 40 anos, não temos um governador. Jair Soares foi o último governador. E eu estou com a pretensão de fazer o que Jair Soares fez em 1982, concorrendo ao governo do estado e ganhando a eleição, que quero disputar a partir do ano que vem. Então, o partido está unido. Vereadores, prefeitos. Aqui está o meu amigo Delfim, de Marcinho. Delfim é coligado com o PP. PMDB já apoia abertamente. Então, nós temos do partido muita gente e também até de outros partidos nos ajudando para que nós possamos concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por nos atender aqui na CIE hoje, nesse evento importante, e que o senhor possa vir mais vezes aqui para a nossa região, e que mais emendas também possam chegar aqui e fazer a diferença. Nós teremos as reuniões regionais, oito reuniões sobre o plano de governo. Começaremos em Santo Antônio da Patrulha na próxima sexta-feira, e a região terá uma reunião dessas nossas aqui, para fazer acontecer, ouvindo não apenas os partidários, mas o comércio vai se manifestar, a indústria vai se manifestar, os trabalhadores vão se manifestar, os prestadores de serviço vão se manifestar, para dizer o que a região precisa, quais são as necessidades sobre saúde, sobre educação, sobre saneamento, sobre segurança pública e principalmente sobre desenvolvimento. Medidas importantes que a região precisa, nós queremos colocar no nosso plano de governo. E na noite de quinta-feira, lá pelas seis horas da tarde, na hora do pico, como se diz, quando as pessoas saem do trabalho, a chuva apareceu, deu aquela pancada de chuva forte em alguns locais, mas de repente o sol abriu novamente. E na sexta-feira se repetiu a mesma situação. Deu aquela pancada de chuva e o sol voltou a aparecer. Mas e o final de semana? Vamos dar uma conferida? No sábado pela manhã, 15 graus ao amanhecer, 22 é a máxima, 18 é a média do dia, 50% é a umidade do ar, ela vai estar um pouquinho alta, ventos 12 km por hora e a gente tem um dia repetitivo com o que foi a quinta, o que foi a sexta, o que foi a quarta-feira, com chuva que pode aparecer em qualquer momento do dia ou até menos da noite. Já no domingo, ao amanhecer, 16 graus, a máxima 22, a média do dia 19 graus, a umidade do ar 54%, ventos 8 km por hora e 12 mm de chuva também para o domingo, que pode deixar o dia todo coberto. Segunda-feira o sol brilha desde cedo, 14 graus ao amanhecer, 26 é a máxima, 20 é a média do dia, 49% é a umidade do ar, 10 km por hora é os ventos e nós teremos sol na segunda-feira, no início de semana. E olha só, semana que vem não tem feriado, é uma semana de 5 dias. Não teremos uma segunda-feira na quarta-feira. E a todos vocês uma boa noite e no final de semana, seguimos com o nosso Jornal da TV, este em edição de final de semana. Até lá. Promoção 40 Anos Juntos e Credi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais. A cada 100 reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede, gente que coopera, cresce. Tem planilha e premiado o Master. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia, muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver, premiado o Master. São 50 mil reais em compras, sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale o cupom. São 50 sorteios de mil reais e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver, premiado o Master. Vem pro Aniver. Continue. Obrigado.